oi meu nome é bruce e aí pessoal eu fiz um vídeo rapidinho aqui é porque eu achei um túmulo é com nome escrito jessica eu queria saber se vocês sabem aí é alguma coisa sobre isso eu deixei a localização no mapa pra vocês verem e vim aí também é comentei no vídeo aí que vocês acham e não esqueça de deixar o like e se o canal tá bom então falhou E aí